Na cosmologia temos os aspectos teóricos, que dão suporte a todo o sistema de práticas e que são conceitos muito disseminados. Através do Taoísmo e nas montanhas do Danho, deu-se origem ao símbolo do Yin-Yang, que é normalmente bastante conhecido, o branco e o preto. Deu origem ao Baguá, que deu origem a um sistema de adivinhação e também de organização do espaço, como o Feng Shui. Deu origem aos conceitos das cinco transformações, dá-nos um entendimento ou ferramentas para que conseguimos entender e olhar para as coisas de outra forma, para os fenómenos. Então temos coisas como o que significa realmente esta energia, ou o prano, ou esta força, que se chama o Qi. Como é que esta onda, o Qi, gera sempre um movimento que depois dá origem a este conceito do Yin e do Yang, da dualidade. E como é que daqui vamos ter as cinco transformações, em termos a árvore, o fogo, o sol ou a terra, o metal e a água. E como cada um destes aspectos, depois vai traduzir e vai ter repercussões, tanto em termos de medicina, em termos de filosofia, e todas as práticas vão beneficiar de um melhor entendimento. Obrigado.